O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 26 de abril de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em quero assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado da soja. Vamos começar nossa análise desta quarta-feira fazendo um breve histórico do que aconteceu com o mercado da soja, pois tem muita gente chegando só hoje aqui a Rural Business ainda meio atordoado. Muitos que até agora não se preocupavam em ter informação profissional e diária nas mãos, que conheceram nosso trabalho através do canal Mundo Rural Business lá no YouTube, onde alertas aleatórios de mercado são diariamente apresentados sobre várias commodities agrícolas para mostrar a qualidade do nosso trabalho ao grande público. Mas que jamais deveriam de forma isolada direcionar tomadas de decisão de qualquer profissional de mercado que precisa de informação investigativa e diária para isso. Afinal, soja é um dos mercados mais voláteis e especulativos do mundo, onde quem não conhece o ontem, avalia com malícia e critério o hoje e tenta a todo custo antecipar o amanhã, fatalmente é riscado do mapa. Parece inacreditável, mas muita gente que entrou no mercado da soja acreditando que tudo era uma festa que podia plantar ao preço que fosse, pois soja sempre dá dinheiro, está parado ainda lá em 2022, desconsiderando todos os alertas que a Rural Business fez antes e depois da tão sonhada soja aguará se tornar realidade. Esquecem que já passaram 14 meses desde que os preços de todas as commodities agrícolas atingiram recordes ou ficaram próximos disso e que desde então muita coisa aconteceu. Esquecem que este é um mercado comandado por uma bolsa internacional que chega a negociar duas safras mundiais de soja por mês, ou seja, é o capital especulativo que manda. Que travamos custos em dólar, mas vendemos em real, ou seja, dependemos do câmbio. Que em 2022 o Brasil sofreu a maior quebra de safra da sua história, por isso os prêmios foram para o espaço. Que tivemos mudança crítica de governo que afetou juros e câmbio dentro do Brasil. Que uma guerra foi deflagrada em plena Europa, dividindo o mundo ao meio. Que para salvar o mundo da fome, usaram a Ucrânia como boi de piranha para derrubar os preços dos alimentos em todo o mundo. E conseguiram. E que hoje o Brasil finaliza a maior e mais cara colheita de soja que o mundo já teve notícias. Sem ter espaço para armazenar tudo o que sai dos campos e nem logística para escoar tudo de uma vez. Queremos que analise com cautela o gráfico que vamos te mostrar agora. Usando como base o fechamento do primeiro contrato transacionado pela soja lá na Bolsa de Chicago. Talvez nem se lembre disso, mas em 24 de abril de 2021, e fizemos isso para coincidir com a data atual, a soja valia 15 dólares e 40 centos por bushel na Bolsa de Chicago. Mas bastaram 6 meses para perder 21% do seu valor e desabar para 12 dólares e 21 centos por bushel em 24 de outubro. 21%, você ouviu bem? No decorrer de todo este período, a Rural Business deu de ombro para o que diziam na mídia gratuita e apontava os fundamentos que acreditavam que poderiam carregar os preços da soja de novo para cima. Pedia aos seus assinantes que pesassem os riscos, como faz incansavelmente todos os dias. Mas, se possível, segurassem a oferta, pois a soja aguará, cotada acima de 200 reais, ainda seria realidade. E tudo aconteceu exatamente como alertamos. Em 24 de janeiro de 2022, a soja já tinha recuperado o suporte de 14 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Praticamente um mês depois, a guerra entre Rússia e Ucrânia foi deflagrada, no exato momento em que o Brasil enfrentava uma seca histórica e mostrava que jamais conseguiria colher toda a produção que o mundo esperava. E a soja foi bater em 17 dólares e 16 centos por bushel em abril. Algo só visto uma vez na história. E tem gente parado aí até hoje. Só que em junho, as cotações já tinham caído bastante. E em julho, a soja foi para o buraco, batendo em 13 dólares e 28 centos por bushel e confirmando um tombo de 23% em apenas três meses. Alguma mudança de fundamento aconteceu? Claro que não. Tudo aconteceu na base da especulação. A ONU costurou acordos com a Rússia para garantir o abastecimento mundial de energia, trigo e milho, usando para isso o tal corredor de exportação da Ucrânia e a narrativa de salvar o mundo da forma. Mas ainda assim, a Rural Business alertou que os preços voltariam a subir. Voltando ao gráfico, veja que entre julho e dezembro de 2022, a soja registrou mais de 11% de valorização na Bolsa de Chicago e foi recuperar a casa de 14 dólares e 79 centos por bushel, onde praticamente se encontra até hoje. E motivos tinham para ir muito além disso, já que os Estados Unidos também sofreram quebra de safra. Mas a especulação novamente não deixou. Aí você pode perguntar, mas como assim? Como a soja continua com preço praticamente estabilizado em Chicago desde dezembro, se aqui no Brasil desabou de 170 para 130 reais? Pois é, meu amigo, é isso que faz este mercado da soja ser tão complicado de operar e depender tanto de informação profissional e diária. Não é para amadores, como muitos por aí acreditavam que fosse. O problema hoje não está no valor da soja em si. Não é isso que está dilatando o seu caixa. O problema hoje está no dólar, que desabou depois da corrida eleitoral e chegou a valer menos de 5 reais dias atrás. E no aumento brutal da oferta, com a colheita da maior produção de soja que este mundo já viu, que coloca uma arma poderosa nas mãos dos compradores, os famosos prêmios de exportação. Um ano atrás, onde muitos amadores ainda estão, estes prêmios garantiam dezenas de reais a mais no valor de cada saca. Hoje, chegam a tirar mais de 4 dólares do seu bolso. Percebe onde a Rural Business quer chegar? Não existe surpresa alguma nos fundamentos que balizam hoje os negócios com soja. Você, como todos os demais assinantes aqui da Rural Business, sabiam que para os preços da soja não desandarem com uma colheita recorde, seria necessário que alguma novidade surgisse no fronte. Só que ela ainda não apareceu. O que vemos são produtores assustados, entrando pesado na ponta de venda. E neste momento, o mercado passa, sem escala, para as mãos dos compradores, que ficam com a faca e o queijo nas mãos. Só isso. Mas o detalhe é, existe chance desta realidade ser alterada? Ou seja, dos preços da soja reagirem? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Então assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br E aí E aí E aí